1v9, AD Carry. E talvez a reitimização de AD Carries a mudar seja uma realidade cada vez mais presente. E eu, no fundo do coração, espero que sim, porque sou AD Carry. Seja como for, sejam bem-vindos ao terceiro jogo desta noite. Temos já uma semana de muita emoção. Se acabaram de se juntar a nós, eu sou o Guerreiro, tenho o Fox ao meu lado e os que acabam de perder o seu segundo jogo em 4 neste primeiro split. Temos agora o jogo do Zepatronic Generation contra a equipa do Boa Vista. E será que vamos ver mais um upset a acontecer? Este momento já estou por tudo. Depois dos jogos que temos visto, já estou por tudo. Mas vou ser muito honesto, que é o Zé Geno. Tem estado muito bem. Fizeram 3 jogos em que tiveram ali alguns erros, principalmente contra os Doxa. Mas são uma equipa muito capaz. E penso que vão conseguir aqui aproveitar as fragilidades que a equipa do Boa Vista já apresentou. Portanto, não temos visto aqui grandes melhorias da equipa do Boa Vista da semana anterior para esta. Portanto, penso que a equipa do Zé Geno, ainda por cima com a vitória que teve ontem, o quanto moralizou, vai estar aqui muito forte no dia de hoje. E espero aqui ver um Zé Geno. À imagem do que nos tem mostrado, sempre muitas obras, desde o draft, tudo muito bem pensado, com o plano de jogo. E conseguirem executá-lo na sua melhor. E é verdade, temos uma liga cheia de upsets, pelo menos até agora. Ou será que são upsets? Será que as nossas expectativas estavam erradas? Seja como for, temos aqui já um tweet do Dart, referindo Raven. Renato diz, o nível de todas as equipas no que toca aos jogadores na Vorten Gamer Ring Alpelvalve encontram-se meramente equilibradas. Para além disso, o trabalho contínuo de staff e jogadores, tanto da Hexagon como da EGN, ajudam a fechar gaps de experiência. Portanto aqui, talvez, este treinador que está agora na Turquia, conhece bastante bem a Hexagon por dentro. Esteve como treinador durante muito tempo. Também conhece de alguma forma a equipa dos Eletronic Generation. E talvez, na opinião deles, a equipa técnica e o trabalho todo feito por trás, seja aqui... Ou seja, como for, temos aqui já o line-up dos Eletronic Generation, com Elite no topside, tu Naraz na jungle. Blizz é o mid-wanner, Nuance e Mantorres completam o roster. Sim, aqui é um roster que está forte, não é? Aqui o Elite tem estado muito sólido na top lane, tu Naraz tem tido aqui algumas decisões. Talvez este tem sido o elemento que mais... vou chamar coin flip nesta composição, que tem tido aqui momentos que... Inconsistente. Sim, consistente. É a palavra correta, há uma que ia faltar. E Blizz está tudo super bem, fez ontem um ótimo jogo frente à Fora da Wind. Do outro lado, tens também Mantorres e Nuance. Nuance provou-se ser capaz de jogar aqui no Hypercarry. Teve Jinx, teve o jogo todo nas suas costas. Vai ser o nosso dano, vai ser o nosso carry, vamos jogar para ti. E ele mostrou-te estar a esse nível de ter essa pressão sobre ele, de ser ele a levar a equipa às costas. Mantorres, já não há muito a dizer, já estamos tão habituados a ver o Mantorres. É, foi o Pielber. E repara, não só ele teve essa responsabilidade, mas o Blizz fez muito trabalho ali no meio da backline adversária. O Nuance, podemos ter a oportunidade de ver nas teamfights, ele estava a ser muito zonat pelo Shaki. Mas esse tipo de cuidado faz com que tu sejas, entre aspas, um tanque. Porque tu estás basicamente, se os jogadores adversários estão a guardar os spells para ti, não estão a dispará-los. Se não estão a dispará-los, tu estás efetivamente a reduzir o dano da equipa adversária. Portanto, jogaram muito bem a equipa do ZGN como um só, que agora vão ter de enfrentar uma equipa do Boa Vista, cujo bind-up será então o seguinte. Já agora, terminando o raciocínio, que ainda não se encontrou como uma unidade. Vamos ver então o Spice no top time, na jungle, Bernie, o midwiner, o dragão e a Nessis é fixe, na posição de suporte. Sim, uma equipa que tem pecado aqui um pouco pelo nervosismo também, por falta-se caralho de confiança nas suas capacidades. Eles têm aqui jogadores muito bons a nível individual, falta então aqui demonstrá-lo no Summoners Rift a trabalharem como um só. Temos visto o Spice aqui trabalhar bem com o time, ter ali momentos bons no jogo. Mas a equipa ainda não se encontrou como um só, como uma equipa, com o timor que quer desesperar da primeira divisão. E não terem conseguido aqui os melhores resultados, eles estão 0-3 nesta altura. Perderam ontem para a equipa do Zuppé, que vimos há pouco a jogar. E tem aqui um confronto que não será certamente mais fácil contra a equipa do ZGN, que se apresentam também muito fortes. É verdade, a equipa do Zepatronic Generation ganha ontem a equipa da Forda Wind, portanto têm de ser aqui considerados uma equipa fortíssima nesta liga. Tem um plano de jogo que normalmente conseguem levá-lo para a frente. Nota-se, quando vês a equipa a jogar, que algo está pensado. Não são freestylers, freestylers é o Arut. Arut, para quem teve a oportunidade de privar com ele, sabe disso. Ele é que é o freestyler. E o ZGN não, o ZGN são uma equipa mais planeada. Vamos planear as coisas, vamos tentar fazer as jogadas desta forma, como as praticamos. É assim que tem de ser feito e é assim que eles jogam. Vamos dizer, essa equipa de boa vista vai ter então armas para reagir a esta estratégia que os ZGN poderão ter dentro de mão. Sim, os ZGN são uma equipa que prepara muito bem o jogo, faz uma ótima preparação ao longo da semana. E como dizia há pouco, o Revan falava disso mesmo. Há muito staff a trabalhar nas equipas e isso aí é algo importante, é algo que vem elevar o nível destas equipas. Porque não é só os jogadores, tens também um staff todo por trás que facilita isso mesmo. E penso que o ZGN tem desenvolvido um ótimo trabalho nesse sentido. E eles servem também para ajudar a nível de Champions of Act, que já está a decorrer. Temos então a Evatronic Generation do lado azul, boa vista do lado vermelho. Kha'Zix é o primeiro. O ZGN a ser retirado à equipa do Boa Vista Time, a ser aqui alvo do primeiro ban. Luciano, no entanto, é logo retirado ao Nuance. Akali é o próximo ban e isto é um matchup de AD Carries que já vem desde a 2ª divisão. Nuance contra Dragão. Sim, já se conhece muito bem desde a 2ª divisão. Mas Nuance parece já ter se encontrado muito mais no nível desta 1ª divisão. Tem também aqui uma equipa muito experiente à sua volta para o ajudar. E isso aí é um fator importantíssimo para ajudá-lo a brilhar. Dragão, por outro lado, ainda não teve esse mesmo setup. Ainda não teve a sua oportunidade de demonstrar aquilo que é capaz, aquilo que ele demonstrou na 2ª divisão. Portanto, vamos ver como é que corre o jogo de hoje. O ban do Luciano é algo natural. Aqui a ser retirado à equipa do ZGN, está fortíssimo, é o Nuance. E sai também então aqui o ban da LeBlanc, que nas mãos do Blizz já provou ser destrutivo. Na verdade, vamos ver então o que é que vai sair aqui mais a nível de bans. Faltam dois para podermos ver as escolhas de Champions para estas duas equipas. É a Lissandra, que é negada pelo menos por agora, ao Burnie ou ao Spice. Temos ainda aqui muita coisa em aberto. Temos Atrox, temos Urgot, temos Zinzal, temos Lee Sinis. Também para quem gosta é Nocturnes. Galvius continuarem a insistir no Champion, porque o Champion não era só Dan. Não era só Dan. O Champion ainda continua forte e nas mãos do Blizz continua a ser um ótimo Champion. Não se justifica aqui um first pick. Eu acho interessante este ban. Deixa aqui o Urgot open neste momento. Sem resposta de Atrox. Sim, exatamente. Passa mesmo por aí. Eles aqui a escolherem banir o Atrox. Podiam deixar apenas os dois open. Aqui a prioridade para esta Sejuani, que nas mãos do Naras, provou ser muito forte. É um Champion que consegue garantir terreno, um Champion que consegue garantir engage. Tem tantas ferramentas e nível de CC, de Dan e de Tontank, que merece aqui esta prioridade por parte da equipa de Zé Jean. Sabia certamente que o time iria pegar nela, caso eles fizessem aqui first pick no Urgot. E cede então o Urgot para o outro lado, para a equipa do Boa Vista. Então aqui o Urgot à equipa do Boa Vista, vamos ver o que é que eles vão escolher. Tinha um salado de junglers, não falámos de Sejuani, mas é um Champion que tem ganho de cada vez mais popularidade. É normal. Se o fraco dela era um por um na jungle e de repente lhe dá as ferramentas para fazer um por um na jungle, é quick match. Vamos ver, no entanto, o time é pegar num Graves, que é algo que já não vimos há algum tempo. É, o Graves é um jungler um pouco diferente e vai precisar daqui de tempo também. Vai precisar de tempo, vai precisar de dar aqui o seu scale, vai ficar muito forte. Também é forte num por um, vamos ver se os buffs da Sejuani são o suficiente. Essa ferramenta. A Sejuani tem muitas capacidades, ela cresceu em todos os sentidos, quer num por um, quer na sua itemização, o fato de ela poder voltar a fazer o Armog Second Item é uma mudança super positiva, porque ela a nível 12 com o Overgrowth já consegue procurar aqueles 3 mil de vida, já o suficiente para ter a passiva do Armog. Portanto, é um buildpad super interessante, como a Sejuani procura. E já estão aqui também, um Saiyan, um Saiyan que está fortíssimo na meta atual, tem sido visto em todos os jogos. É um tanque de eleição. Vamos ver agora se o Elite vai também para aquele buildpad de Starax com o Armogs. Sim, tem sido a moda atual. Uh, atenção. E realmente passou até aqui. Passou a Cassiopeia até aqui e é para o Blizz um dos melhores Champions que ele tem nos últimos tempos. É, e a Cassiopeia que passa no Champions Select até esta fase, passa aqui as first picks dos dois lados e os bandfaces, não é algo que é habitual de se ver, mas chega aqui então às mãos do Blizz e também às do Nuance, que pode neste momento ser flexado. Portanto, vamos ver o que é que é esta equipa opta, tem aqui um Champions Select ainda muito consistente, ótimas picks e do outro lado tem então aqui uma Kaiça em resposta para a equipa do Boa Vista, para as mãos do Dragão. Pelo menos dois marksmen já têm a equipa do Boa Vista com um front line. Estou curioso para saber se a equipa do Boa Vista não vai escolher aqui um Champions mais suportivo para o Barney na midline. Tenta a sobreviver à Cassiopeia e oferecer a Enable ao Graves e à Kaiça. No entanto, também tenho curiosidade para saber se não irá surgir, primeiro esta Morgana aqui a ser banida, sugere talvez um trash do Mantorras e se não vai surgir novamente a Jinx, porque apesar de não teres uma Lissandra, continuas a ter uma front line muito grande e é muito difícil dar e fazes uma Jinx com uma Cassiopeia atrás. Sim, muito difícil. Muito mesmo, mas esta Cassiopeia, aliás, este band de Morgana também deixa aqui em aberto a possibilidade desta Cassiopeia ser utilizada na botlane. Atenção a isto, porque um dos maiores counters na botlane a Double Mates seria uma Morgana, portanto tem que ser retirada esta ferramenta, continuarem aqui o flex, e deixarem em aberto as escolhas para a sua equipa, quer seja para o Nuance, quer seja para o Blizz, e sim, uma Jinx poderia ser problemático, não sei se eles vão querer chegar a esse ponto, se vão voltar aqui a pegar neste Champion, mas penso que não, penso que poderão passar por um, não por tanto late game, digamos, não pelo mesmo plano de jogo que executaram contra a Fordowin e saem que estão aqui o bando também do Ezreal por parte da equipa do Boa Vista. É natural, este AD Carry tem estado mesmo muito forte, sai o combo também de Kai's ao estar de fora das equações, a ser banido, vamos ver o último pick do Boa Vista antes do Ezreal terminarem a sua composição, não me acredito, que saia aqui o maníquo. Só estou em R, recebeu ligeiros buffs, mas mesmo assim não tem sido vista. Ok, vai ser então aqui um cork e triple marksman para a equipa do Boa Vista. Isto aqui... É uma competição aqui um pouco agressiva por parte da equipa do Boa Vista e estou muito curioso de forma é que isto vai encaixar e qual é que é então a resposta da equipa do Ezreal, como é que eles se adaptam e como é que vão alinhar esta equipa, porque este cork consegue aqui ainda tirar algum dano entre os tanques, não é? Aquele mix damage acaba por ser uma ferramenta importante. E há sumido, que antes do Payabot, o que é que vai sair daqui? E... Isto está muito interessante, eventualmente o Nick Gen.Russian trazem as comps. Neste momento, que a composição da equipa do Zé Gen. E que ainda está aqui disponível o Nautilus, por exemplo, o Mantorras e o Thresh. O Nautilus são dois champions que conseguem dar um enable muito grande ao Yasuo. Um Thresh, quer o Thresh quer o Nautilus, contra esta composição aquele ultimate tem super value. Contra estes triple marksman. Triple marksman, dead sentence... Wind wall, triple marksman. É tudo o que tu queres na tua equipa, e uma rotação muito inteligente e muito interessante por parte da equipa do Zé Gen. Fala então saber como é que vai correr a execução, não é? De que forma é que se vão alinhar. Se vamos sempre ver este Azu na midlane ou na botlane. Eu... Mas passará, de princípio, pela midlane e a Cassiopeia ser cedida aqui ao Nuance. Eu estou muito curioso para saber como é que isto vai correr. Vamos apenas aguardar aqui. Ok, é Nami a sair e agora podemos tirar as nossas evações. Antes de mais, eu acho que as equipas do Zé Vatronic Center, por mais ousada que seja a composição com o Yasu no mid. Já temos então, em princípio, essa confirmação. Não é uma Cassiopeia. A minha questão aqui é a única e exclusiva é a seguinte. Será Triple Mark se mandando demasiado? Essa é a minha questão. Também estou com essa questão porque eles acabam aqui ainda por conseguir um enchanter para a botlane, não é? Um suporte enchanter que vai ajudar bastante. Mas neste momento o que é que esta equipa te oferece em nível de engage? Neste momento não tens aqui grande ferramenta de engage. Não tens aqui grande ferramenta para forçar. Tens aqui uma... Não tens engage. Tens alguma ferramenta de... Sim, tens a Nami. E tens o Urgoto. O resto é marksman. É. Acaba de faltar aqui um pouco. Tens o desengage por parte do ultimate da Nami, mas de resto... Mas tens de counteringades. É. Faltam aqui muitas ferramentas nesta competição. Ou se sai e entra pela via adentro, se há um ou outro knock-up, ou trash, vem, dois knock-ups, ultimate do Yasu... Sai uma dead center se tu não tens grandes hipóteses. E depois, no 5 para 4, é que tu não jogas mesmo. E a partir do momento em que sai uma wind-wall, o que é que a tua equipa te tem para oferecer, para passar este objetivo? Tu tens uma wind-wall até para parar a Nami, neste momento. O ultimate da Nami pode ser insuficiente contra o Yasu. É o mais natural de acontecer aqui. E acaba por ser aqui um draft um pouco ambicioso por parte da equipa do Boa Vista. Que não sei ao certo que eles estarão preparados, mas... Mas... Eu já estou por todos. Aqui, na teoria... Sim, penso que eles também... Eu já acredito em tudo. Neste momento, eu já acredito em tudo. Aqui, na teoria, penso que não será o mais positivo para eles e não é a composição mais comum de se ver. E penso que aqui a pique de azul vem dar aqui um counter gigantesco. A escolha da Nami não vai facilitar as contas nesse sentido. Eles precisavam aqui de um enchanter. Faz sentido, ok? Um enchanter ou uma fonte de engage. Eles prefiram aqui seguir para o enchanter, uma vez tem triple marksman. Agora, acho que continua a ser insuficiente em todos os sentidos. Quando o Wolf fazer counter a quatro champions, é complicado. No fundo, sim. Ainda tens o Ultimate War God. Ultimate War God. Também arranjos. Bem, vamos ver. Vamos ver se está a on point. A verdade é que eu gosto muito mais a nível de teoria da composição do ZE. Acho que tem muito mais para oferecer. Mais versatilidade. Mais scale. Embora esteja triple marksman do outro lado, a verdade é que se não tiveres vivo para mandar dano, também não... Acho que a questão, exatamente, não é o scale. Até diria que o scale estava do lado da equipa de Boa Vista, mas não tem composição para aplicar esse scale. Exatamente, é por isso que eu estou a dizer. O scale está de acordo porque não tens front line. Chegas a esse ponto em que tens um sign, força ou engage, tens o ultimate, tens uma Sejuani, o que é que tu vais fazer quanto a isto? Eles não conseguem defender um sieging. Tu tens tantos alvos para a Sejuani aplicar, para um dead center-se aplicar, que abates imediatamente um dedo de marksman, o que é que é esta composição? Não é nada porque não tem fonte de desengages. Seja como for, deixamos-vos com duas coisas. Primeira é um pedido que participem no Twitter para nós passearmos aqui os vossos tweets em baixo, identificando a Vortengamering LPLOV ou usando o hashtag WGR underscore LPLOV. E a segunda coisa que vos deixamos é então o terceiro jogo desta noite, a gente do lado azul. Boa Vista do lado vermelho. Uma composição muito, muito ousada por parte da equipa do Boa Vista com triple marksman, um enchanter com um urgote. Do outro lado temos o Yasu, o terror do solo Q, na posição de mid lane. Uma equipa aqui um pouco à procura de aplicar um sieging, aqui triple fleet footwork até para o sustain nestes três marksman. Tens um Yasu, tens uma cassiopeia. O que é que isto vai oferecer? Vai-te oferecer wave clear da cassiopeia, vai-te oferecer uma wind wall para minimizar este sieging. Portanto, tens aqui muitas ferramentas em que consegues responder e quebrar o siege através do ultimate do elite e estou ansioso para ver de que forma é que o Boa Vista preparou esta composição e como é que eles querem trazê-la então aqui para o Samena's Rift. O que é que tem para nos mostrar no jogo de hoje? Não se adivinha aqui uma partida fácil para a equipa do Boa Vista que tem uma composição mesmo muito ousada. Em princípio vai ter aqui a vantagem nas... nas salvamentos. em princípio será Korki contra Yasuo. A vantagem de range poderá ser aqui positiva para o Burnie. Spice também, em princípio, terá uma vantagem sobre o Sainz. Sim. Mas o que me assusta é se estas vantagens não saem grandes o suficiente para que o mid-game seja do Boa Vista. Se não sai é muito complicado recuperar. Se tu consegues triple winning lanes é uma situação positiva para a tua equipa e se conseguires fechar o jogo na altura certa tudo bem. Agora nesta botlane não vejo aqui a pressão a favor do Boa Vista porque esta cassiopeia vai ser muito opressiva e um dead sentence, seja na Nami, seja na Kai'Sa, é mesmo uma sentença de morte e... E aqui vamos ver o Boa Vista já a tentar aplicar o Dunning em cima do Burnie e repara, os D-Tens estão inclusivamente a ceder a pressão da lane para o dragão. Já tem o nível 2. Time vai encontrar o Tonarache, vai conseguir ganhar o Scuttle, enquanto o Elite vai trocando ali uns mimes contra o Urgot. Mas eles vão ter mesmo de fazer valer estes marx, vão ter mesmo de valer, vão ter de puxar os Power Spikes o mais rapidamente possível e terem um dano que não consiga ser respondido por parte da equipa do Z-Gen, que tem muito mais CC, mais tankiness e também não tem propriamente falta de dano porque não estão a jogar contra tanque nenhum. Sim, mas estamos a falar de Power Spikes até, por exemplo, no caso do Burnie aqui no Corky, são Power Spikes muito lentos, ele tem uma itemização muito cara e não sei se esse tempo vai existir para a equipa do Boa Vista porque também vai ser o mesmo tempo suficiente para teres uma cassiopeia, um Yasuo online e a partir desse momento só tens de ter o Elite que vai ser um sign sempre, esteja a red, esteja behind, vai ter o seu engage, vai ter a sua tankiness, vai oferecer aquilo que tem para oferecer ao jogo e Mantorras, se mostrar ao nível que teve ontem nos seus dead centers ali naquele mid game, vai certamente decidir a partida através das suas piques. E temos de guardar mesmo então para ver, porque são 4 minutos de jogo, os níveis 3 agora a saírem nesta mid lane, Bois continua a tentar trocar o máximo possível, atenção, sai aqui uma dead centers em cima do Fidarias que é logo obrigado a flashar. É, aqui tem que haver muito respeito porque a partir do momento em que cai o miasma, ele está morto, há Ignite por parte do Mantorras, portanto aqui Fidarias a respeitar isso mesmo e estas dead centers são muito perigosas, é preciso saber, ter muito cuidado com esta botlane tão squishy, numa equipa que o único tank que tu tens é um Urgot. E agora vamos ver aqui a primeira interação, Luiz ainda tem o seu fast disponível, vai utilizar para o outro lado da parede e ficar com a sua vida intacta, mas primeiro gank com relevância a sair a favor da equipa do Boa Vista. Sim, sai aqui um bom gank por parte do time, o Tonara está ainda à vontade na sua jungle a fazer aqui os seus campos, ele não sente a necessidade ainda de forçar nada, mas sabendo que o Fidarias não tem flash na botlane, penso que torna-se aqui um alvo muito apetecível e que deverá ser aqui o próximo objetivo da equipa do EGN, uma vez que tem aqui um dragão nascer, tens aqui ainda um campo para fazer. Será um qual Drake? Vamos ver aqui, entretanto, Spice num para um controlo, ele está a perder muita vida, obrigado a usar o seu E, para trás e repara como ficou maltratado este Urgot. Sim, perde aqui toda a prioridade nesta lane, fica muito para trás e não era do que devia aqui acontecer para favor do Spice, não é positivo para a equipa do Boa Vista que neste momento tem a mid lane sempre a ser puxada pelo Yasu para conseguir libertar-se, tem a bot lane com a prioridade toda a favor do Zé Gen, o top lane está também para o Elite e o Time reconhece isso mesmo e vai tentar agir então aqui nesta top lane. Elite no entanto tem um nível a mais, vai aqui muito dano a ser aplicado ao Spice, mas agora é um 2 para 1, Time tenta ajudar o seu top laner, Elite ainda tem o seu flash disponível, vai usá-lo para o outro lado aparente, mas Time vai à procura, ele vai à procura daquilo, falha o seu Q, Elite manda ainda o armas, o First Blood sai, para o time, é para o Boa Vista. É mesmo isto que o Boa Vista precisa de pôr já aqui esta pressão no mapa, começar aqui a garantir algumas kills nesta altura do jogo e muito bem o time, que no jogo de ontem teve um pouco desaparecido nesta presença nas lanes, hoje é o terceiro ganho que o vemos aqui a fazer e muito bem, muito mérito, consegue então aqui a First Blood a favor da equipa do Boa Vista numa altura em que Elite tinha a prioridade na lane, tinha aqui o Wave num sítio perigoso para ele próprio e consegue então aqui uma kill importantíssima para deixar o Spice mais à vontade nesta top laner. E tinha de ser, porque ele está de greves, ele precisa de começar a aminhalhar vantagens para a sua equipa, Thresh ali do Mantorras, sem ser visto, decide não fazer grandes atrações para parar os recalls da equipa do Boa Vista e é uma pequena vantagem de gol neste momento a sair para a equipa vermelha, graças então àquele First Blood que não está a ser respondido a nível de gangues por parte do Tutorras, ele continua ali num invade, procura o seu nível 6, já vai a 5, tem muitos mais minions e aí é que vamos querer ver o que é que vai acontecer a nível de jungle, porque vais ter os dois junglers com capacidade de começar a fazer coisas. Sim, é uma ferramenta tão importante aqui para este jungler, para o Marcelo Joani, contra esta composição aquele ultimate é super valioso, tens imensos targets, consegues abater, apenas acertando o teu ultimate é o CC suficiente para dar o follow-up damage e abater, portanto ele aqui a focar-se mais nisso, a garantir visão na jungle adversária, a controlarem onde é que está o Graves, saber os seus pettings e jogarem na defensiva com isso mesmo, para na altura ideal procurarem eles as fights. Eles não têm aqui a grande necessidade de fazer isso mesmo, estão à vontade no jogo, têm uma composição que vai conseguir quebrar à partida esta composição apresentada pelo Boa Vista, portanto a equipa do Zé Gena jogar com isso mesmo. Eles estão jogando com muita calma, mas nós já vimos às vezes que a calma pode ser inimiga da perfeição também, os Kik a pagarem caro durante a semana corrente com toda essa apatia, essa calmaria a mais poder cair muito caro para a equipa que não tem iniciativa, no entanto podemos ver que o Boa Vista tenta ser mais proativo, talvez por essas diferenças de composição que tu acabaste de referir, mas a visão continua a ser bastante investida por parte da equipa vermelha, tenta subir, tenta saber sempre onde é que anda o Tunarás e até agora não tem sido muito eficaz, mesmo apesar do first blood o golo continua aqui ligeiramente a favor da equipa do Zé Petronic Generation, que está a jogar com a calma que tu tinhas dito. Sim, está a jogar com a calma. A tal calma. Vai precisar aqui do Sequel, quer na Caciupeia, quer no Yasu, a gente está contra a Triple Marksman, eles sentem que conseguem desfazer essa composição quando for a altura que realmente importa e o Tunarás aqui muito inteligente. Ele já tem nível 6, ele vai encontrar aqui o Fiderias, ele vai encontrar o Fiderias, atenção, será que vai ser aqui o Engage, ele usa o seu Ultimate, bom Death Sentence e é uma kill de resposta, será para quem? Para o Nuance, na Caciupeia, enquanto do outro lado o Elite volta a ser focado pela equipa do Boa Vista e leva uma kill de resposta, 2-1 no marcador. É, mas a diferença aqui é que ainda há um dragão disponível, portanto no final das contas acaba por ser positivo para a equipa de Zé Gent, consegue aqui a prioridade também no mid e levam então uma kill no top da equipa do Boa Vista, mas levam uma kill no bote Zé Gent e um dragão. É um Ocean Drake que vai ajudar bastante a lane phase da equipa dos Electronic Generations, sai um bocadinho tarde mais, 8 minutos para um Ocean Drake, seja como for, continuam a estar à vontade, o poke contra o Buiz já não vai ser tão bom por parte do Buerni, ele vai conseguir regenerar mais HP, ele está contente em conseguir utilizar aqui esta wave, já tem um nível de vantagem, Tunarás aqui também bem perto agora sem ult e sem a mesma pressão para conseguir aplicar nos próximos ganks, mas é um gank com muito sucesso de monaragem, já vi muito rápido, à espera que apareça o Fiderias ou o Dragão, um ultimate, desvia-se bem da bolha e uma torre, espreme logo o gatilho, Dead Sentence é kill facílima para a equipa do Zé Gent. É ótima execução aqui por parte deste jungler e suporte, conseguem ceder aqui uma kill para o Nuance e a equipa está bem, a equipa está a jogar com o que tem que fazer, faz aqui então uma rotação agora para a top lane, já não existe o top objetivo do Dragão, preparam-se para ganhar aqui prioridade no top para garantir este Herald para ter pelo menos uma resposta a alguma tentativa por parte do time, é o que é um jungler que se costuma ficar muito nestes objetivos, mas gostava de referir que este Dragão acaba por ter aqui uma boa relevância neste jogo, porque ia ser muito útil uma Saging Comp e ao mesmo tempo é muito útil. O inferno, não consegui. Finalmente! Seja bem parecido, senhor inferno. É muito importante para uma Saging Comp e ao mesmo tempo também te facilita a ti quando estás a defender contra este tipo de composição, portanto, acima de, se tires tu o Dragão estás a anulá-lo aos teus adversários e dada a composição da equipa do Boa Vista, é uma ótima ferramenta que o Zé Gen consegue então retirar para si próprias. É uma boa ferramenta, vamos ver como é que ela vai ser utilizada, porque o Zé Gen também já mostraram que tem muito foco nestes objetivos neutros e eles fazem logo então aqui a mudança para o topside, obrigam também o Boa Vista a fazer um assignment nas lanes diferente, Herald agora já disponível e podemos ver então que a equipa do Zé Gen, mesmo tendo teoricamente lanes com menos prioridade, repara o farm do Blizz é bastante maior que o do Corki, temos depois de duas deaths o Elite a manter-se muito bem a nível de CS também e o nuance depois do McKeel ia manter-se Ivan em farm, a equipa do Zé Gen começam a mostrar que a sua composição tem pernas para chegar ao late game, mid game, aqui onde eles querem no fundo chegar ao ponto em que a composição seja mais relevante, então uma torreira aqui com o dead center, senão vai encontrar aqui o Dodds do Fidarias e vão encontrar três, quatro membros da equipa do Boa Vista, atenção, porque também vão encontrar o Tonarás dentro daquele arbusto. Acaba por não dar aqui nada, o Tonarás muito inteligente no seu posicionamento ali à espera de apanhar alguém desprevenido, mas a equipa do Boa Vista também estava ali a preparar-se para um gank na top lane, movem quatro membros, o Iazo não tinha prioridade, estava atrás quer do Graves quer do Corki, não consegue dar o follow-up, então acaba-se sem grandes agressividades, vai-se apenas aqui garantir então visão neste rio porque é onde está o próximo objetivo neutro. Próximo grande objetivo e um Herald antes dos 14 minutos, lançado numa das lanes, pode dar muito gol graças àquelas platings e é um objetivo muito, muito querido aqui por parte destas duas equipas de certeza que vão querer este objetivo, Time vai estar ali dentro daquele arbusto, à espera que o Luis meta o pé na posse, acaba por não acontecer, agora sim ser um pouco mais agressivo, sabe que a Sejoani está ali juntamente com aquele Graves, sai o ultimate da Sejoani, sai também o last breath e sai mais uma kill, será que Time vai conseguir fugir? Não consegue, tu Naras, leva a primeira kill, Perny em sarilhos debaixo da torre, de faixa, o exhaust não vai ser suficiente, aliás é o exhaust do Luis, é sim suficiente, é um dois por nada. Ótima execução por parte do Sején, apanhar ali o time desposicionado e repara, temos aqui um engage na top lane mas a sair um pouco frustrado, não conecta ali, aquele ultimate da Nami sobre o Nuance que estava sozinho na top lane, é um cooldown importante numa altura em que era uma oportunidade quase única, não é? Não vão acontecer muitas mais destas sem que vais apanhar o Nuance sozinho, mas como dizia, muito importante ali o Tonaras a puxar pelo time para este objetivo para o Herald, ganha a prioridade do Blizz no meio, consegue dar o follow up, dá flash tornado e a partir daí a história, o time está, está morto e muito Mery também é o Mantorras que deu um follow up imediato. Gosto muito de ver esta equipa a jogar, tem uma sinergia muito boa e a forma que eles abordam o mapa é super interessante. Eles, como tínhamos dito antes do jogo começar, nota-se que têm sempre um plano definido e tentam sempre jogar. As jogadas que fazem, nota-se que não são por acaso, não foi, ok, encontramos aqui alguém, vamos tentar fazer uma jogada, não, eles procuram fazer esta jogada, puxaram o time e conseguem inclusivamente aquilo, agora começam a perder um pouco de mapa e perdem o Herald para a equipa do Boa Vista. Este reset aqui acaba por custar então um Herald a favor da equipa do Boa Vista, os EGN não estavam em posição para disputar, nem sequer tinham visão, mas penso que agora o mais importante passará mesmo por este dragão, que vai ser um Infernal e nas mãos de uma Cassiopeia de um Yasuo, principalmente da Cassiopeia é assustador. É um Infernal, que vai dar status aqui ao Blizz, ao Nuance, até o Elite se ele for para build o Caraccio Gage Couch, por acaso até nem foi. Não, não, neste caso não foi, é um especial ali do Aerion. Vamos ver um Infernal Drake a cair muito rapidamente, cumprimentos aqui de uma Cassiopeia, vão agora tentar lutar também por uma visão do Herald neste Scuttle. Atenção, sai aqui o Death Sentence e um kill muito rápido em cima do Burnie. Aproxima-se agora a equipa do Boa Vista a tentar lutar, Blizz a cair muito, muito bom, vai ser puxado para o Fear Beyond Death. Mantorres também cair muito bom, time a conseguir fazer trabalho na backline adversária, mas lá vem o Elite, faixa para longe daquele sign, enquanto o Dragão consegue mais um kill em cima do Tonarais, Elite luta como pode contra quatro membros da equipa do Boa Vista. Vai fugindo, vai tentando ser apanhado no entanto pela equipa do Boa Vista, ainda tenta atirar alguém ao ar, mas não consegue. É um 4x1 a favor do Boa Vista. É que o Boa Vista encontrar um espaço muito bom para lutar, em que o Elite não estava presente. Ele tinha teleportos disponível, mas ele escolhe mesmo ir a pé e a equipa do Boa Vista consegue aqui algumas kills a seu favor de uma forma muito inteligente numa altura do jogo em que ainda estão com as ferramentas necessárias para desmontar esta equipa do Zé Jane, que 4x5, apesar de terem conseguido aquela kill muito cedo, não foi suficiente. por muito, muito, muito pouco. Aqui a equipa do Zé Jane não conseguia o Dragão uma kill e ir embora. A equipa do Boa Vista consegue um bom engage e nesta altura do jogo, como estava a dizer, ainda não existe tanque ainda suficiente para aguentar estes 3 marksmen. Sim, ainda não há essas ferramentas e o Elite foi deixado muito para trás na partida e não estava presente. Principalmente é isso que pesa a equipa. Eles conseguem um inferno, pagam aqui com algumas vidas. A equipa do Boa Vista a reagir muito bem a essa situação e é mesmo isso que eles têm que fazer. O Graves naquele sítio consegue lutar com imenso dano. É, muita facilidade. Com muitas paredes, para dar-se o quê? Rápido. É. E o Dragão tem uma fight livre, que é o que ele precisava. O Endoal já tinha sido utilizada. Muito bem aqui o Fiderias a esperar por isso mesmo para utilizar o seu ultimate e conseguem então uma boa fight aqui a equipa do Boa Vista. Vamos ver agora como é que a equipa do Zé Jane vai então reagir depois de uma luta que não correu nada. Bem, 4x1 é sempre um golpe, seja para que equipa for. No entanto, eles parecem estar confiantes. O gol, no entanto, vai ser virado ao contrário. Boa Vista com agora uma ligeira vantagem, algo que tinha quase sido exclusivamente do lado dos Electronic Generation. E que apesar de tudo, continuam aqui na minha opinião com a composição melhor, mas já mostraram à equipa do Boa Vista que tem aqui pelo menos dano suficiente nestes minutos iniciais para também fazer alguma coisa. Sim, a equipa do Zé Jane também não pode desrespeitar. Tem que saber jogar com isso mesmo e tem que ter mais cuidado. Eles conseguiram o mesmo objetivo, despuseram-se um pouco. O Elite não quis utilizar o seu teleporte, apesar de ter sido aqui uma calda equipa a tomar essa decisão. Esperar que ele fosse a pé e utilizar o seu ultimate, mas quando chega já é tarde demais, já está sozinho. E acaba também por ceder mais uma kill aqui, alguma descoordenação por parte do Zé Jane. São 16 minutos agora no marcador. O próximo dragão, atenção que o ultimate já a ser otimizado em cima do time, mas não consegue voca-lo tempo suficiente para que o Boa Vista consiga dar o engage de volta. Temos de saber que um Arctic Assault da Zé Jane provoca um knock-up que é suficiente para o Yasu conseguir-se aproximar com o seu ultimate. E temos também já a informação que o próximo dragão será também um infernal. Portanto, é a primeira vez nesta semana que os infernals saem pelo menos duas vezes num jogo só. Sim, e vamos ter aqui então a utilização deste health foi feito há pouco pela equipa do Boa Vista. Já devia estar aqui quase no limite do timer e vão tentar então aqui abrir o mapa pela midlane. Tentar aqui pelo menos uma cabeçada, já não devia haver muito tempo disponível para utilizá-lo. E ele acaba quase sendo desperdiçado, ou se há perdendo muita vida. É mesmo desperdiçado. Bem, penso que já estaria mesmo no limite do timer. Cão por ter que o usar nesta situação não é suficiente. Cai aqui então um objetivo que foi desperdiçado por parte da equipa do Boa Vista. E aí se fizer gente precisa, estão à frente em gold. Tem uma composição que consegue parar este triple marksman. Tem uma Sejuani que consegue desposicionar muito bem estes 3 ADCs. Porque se tu tiveres uma Sejuani aqui a ti em cima, se tiveres de estar sempre a fugir. Seja do Elite, seja do Tonaraz. Se lhes teres cuidado não vão no knock-up por causa do Blizz. Tu vais estar numa posição em que não dás dano. Não dás dano. Estás só a jogar para trás, estás só a dar kiteback. E o Nuance consegue muito bem ir infligindo o seu dano. Ir na perseguição e uma death sentence poderá ser fatal em certas jogadas. Temos de aguardar. No entanto, temos já aqui o Nuance com... Um item já com cuidado ao máximo. Com a Seraph's Embrace já toda destacada. A fazer aquilo que me parece ser um Real Ice Crystal Scepter para segundo item. É o que não precisa naturalmente de botas. Pode dar-se o boost de fazer os seus itens ligeiramente mais depressa. Começa a entrar num spike interessante aqui para esta Cassiopeia. Que tem estado a fazer um jogo seguro. Mais farm com o seu counterpart. Menos quilos. Menos uma quilo é verdade. E atenção que existe agora um Infernal Drake. Tonaraz vai aqui à procura da equipa adversária. Vai ser encontrado. É o jungler. É muito perigoso ser mandado abaixo quando o dragão está up. Death Sentence não encontra o jungler adversário. E começa já aqui o Seeds neste objetivo, Fox. Sim. E a equipa do Boa Vista consegue manter-se aqui relativamente cedo. Rapidamente este Infernal. Tonaraz poderá tentar aqui o Steel. Não consegue. Aproxima-se o Blizz. No entanto há muito dano que ia ser aplicado em cima da equipa do Boa Vista. E a Gen agora tentam lutar. Blizz consegue a primeira kill. Lá vem o Cyan. A atirar toda a gente ao ar. Dragão que está a tentar aplicar o máximo dano possível. O Spice é o próximo a cair. Grande Petrifying Gaze do Doance. Dá a bola a Sérgio Ani. E apenas dois membros do Boa Vista ficam de pé. Três por nada. Parece que este é o preço dos Infernals neste show. São três kills por um Infernal novamente. Desta vez a favor do Zé Gen as kills. A conseguirem reagir. Não sai o Steel. Mas muito bem no follow-up seguinte. Ali a não conseguir acertar em muita gente o Sign. Há ali um sacrifício. Penso que é o Spice que consegue dancar sozinho. Dando só um knock-up para o Yasuo. E consegue então minimizar o dano que queria ser causado a esta backline. E era um ultimate quase de borba para o Blizz. Não tenho aqui em atenção se já tinha sido utilizado ou não. Mas mostra-se aqui a capacidade que o Zé BATJ tem de conseguir pegar numa teamfight. E levar lá a bom porto. Porque os tanques começam a sair. Os itens que dão resistência às vida. Tornam a vida também. Passa a redundância. Dos marksmanes da equipe de boa vista. Um pouco mais complicada de dar dano nestas teamfights. E só se não conseguem dar dano também não acrescentam muito mais. É. Passa mesmo por aí. Se eles não conseguem estar a fazer dano. Se consegues reduzir o DPS deles através de eles não poderem combater. Já estás a fazer meio caminho para ganháres uma teamfight. E passa mesmo por aqui. Esta equipa reduzir aqui o attack speed como o Frozen Heart. O Sign inteligente. E na composição. Oh lá vem o Korky. Tenta procurar aqui o nuance. Ele tem o Paterfine Gaze. Consegue o stand apenas em 1. Muito dano aqui a ser trocado em cima do dragão. Mas que tinha um shield e will. Do Fideria suficiente para se aguentar. Gasta agora o package time. No entanto está aqui numa posição complicada. No entanto. A equipa do boa vista tenta virar-se ao contrário. Nesta luta. E o Sign está demasiado longe. Sem conseguir investir um teleporte para se aproximar da sua equipa. Fica por aqui a interação. Sim. Aqui o Sign. Eles só têm que jogar para trás. Só têm que recuar. Obrigar a equipa do boa vista a reagir a este Sign. Ao mesmo tempo mantém o Yasu na sideline. No top. E desmontar esta equipa desta forma. É um ótimo counter. Porque. Eles não vão conseguir executar. Aqui. Não vão conseguir defender. Repara. Neste momento o Spice consegue lidar. Com. Com o Elite. Mas do outro lado vai haver muitas mais complicações para o Burnie. Lidar com. Com o Blizz. Principalmente. Com esta Sejuani. Que nós já estamos aqui a ver em Fog of War. Preparada. Repara. Ele tem que recuar. O Burnie respeita. Cedem mais uma torre. Mais um pouco de gold para a equipa do Zé Gen. Que vão abrindo o mapa. E. Muito inteligentes. Na forma que estão a abordar. Não. Não se meteram em excessos. Não canalizaram o teleporte. Não procuraram a fight. Vão procurando os objetivos. Vão apenas já com a sua macro. Garantindo os objetivos. Sem utilizar os seus recursos. E. Podemos ver aqui já a diferença de itemização. A ser assustadora. Porque temos dois itens no Yasuo. Contra apenas um do Burnie. Temos dois itens também já feitos na Cassiopeia. Sai aqui o Tonarás. Um drift um bocadinho ao lado. Não acerta o seu ultimate. E Burnie. Está a vontade para tentar aqui fazer o way forer. Aparece agora o Mantongas para tirar os membros da sua equipa. Para segurança. É um cooldown que tem que ser respeitado aqui. Tem que ser. O Tonarás perde esse cooldown. A partir daqui tem que recuar. É. Tem menos fighting potential. Ele é um ultimate muito forte. Contra esta condição do Boa Vista. Se falhou. Recua. Volta a tentar. Espera um pouco. Minimiza os estragos do adversário. Não aproveitar muito esse cooldown. E é agora que o Boa Vista tem que. Tem que agir um pouco. Tem que garantir visão. A volta deste objetivo. Tem que. Alguma descoordenação. Tem que garantir. A proteção. A este objetivo ao Burnie. Porque. Uma Cassiopeia. Com o Yasuo. Vai cair muito rápido. É o que já tem. Metade. Quase metade. A levar. Daquela Infinity Edge. Serax Gates. Com. Uma Phantom Dancer. Faz com que ele seja. Muito difícil de ser abatido. E consegue também. No entanto. Dar. Muito. Muito dano. É. Um champion que tem de ser respeitado. Não foi. Dado o shutdown necessário. Ao Yasuo. E agora com mais farm. Mais itemização. Está completamente à vontade. Não tem propriamente. Também. Alves. Muito tanques. Que tenha de lidar. Do outro lado. Portanto. Aquela alteração. Que houve. Já há muito tempo. No Yasuo. Do seus. A seu armor pen. Depois do ult. E é só. Dado em crits. Porque. Estava a ser um pouco abusado. A fazer. Builds. Boa da Outra Unida King. Sem crit nenhum. E aproveitar-se daquele armor pen. Neste. Nesta partida. Não há grande necessidade. De ter muito crit. Tão cedo. Porque. Ele não está já a contratar. Ele consegue desfazer. Quatro membros. Em papa do outro lado. Sim. Desde que ele se consiga manter vivo. Vai ter um DPS. Maior do que. Com Infinity Edge. Portanto. A dar prioridade. Nesta itemização. Tem algum tempo. Para o fazer. E. Muito bem reconhecido. Mas. Cresceu. Nesta LP LOL. E. Tenho gostado imenso. De ver. Neste champion pool. Uh. Triple infernal. Já aqui. O terceiro a nascer. Será a primeira vez. Esta semana. Que vemos três infernals. No Summoner's Rift. Já. Agora. Quatro. Cinco membros. Da equipa. Do Zebronic. 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 Vai simplesmente. Ser comido. Pelo Spice. Este azul. E a equipa. Do bom vista. Luta como pode. Mas não consegue. Lutar muito mais. Flash coordenados. Vai. levantar. O Burnie para a sua base. Ele consegue um bom side step. Mas o Mantongas diz. Get over here. E é novamente. Um quatro por um. A favor do Zegen. É. Que é muito bom. Conseguem o infernal. Conseguem quatro kills. Este é o problema da composição. A partir do momento em que apanham um destes marksman. O Urgot. É insuficiente. Para proteger a sua equipa. Ele tentou ali bem. Ganhar tempo. Ganhar espaço. Para os seus marksman. Aplicarem todo o seu dano. Mas. Não dá. Eles conseguem forçar com muita facilidade. Através do Tonaras. Através do Elite. O follow up do Blizz. Que acabou por cair. Mas já tinha feito todos os dragos que eram necessários. Então um infernal. Quatro kills. E poderá ser aqui um Baron. Para a equipa de Zegen. O Baron está aqui muito rápido. O time tenta a aproximação mais pressa possível. Existe o smite disponível. Dos dois lados. Quem será que vai ficar com ele? Atenta-se. Vai aqui trazer o Fidarias para dentro. Da equipa do Zegen. Tendo mais um abate garantido. Para a equipa da Abelhinha. E Fox. Agora com o Baron. Aos 25 minutos. Double Infernal. E três itens a saírem. Repara que nem se quem foi uma Infinity Edge. Ou sequer uma Guardian Angel. Ele está agora à vontade para tentar aqui. Lutar. Ele tem o mass pressa disponível. Não vai tentar aqui acertar em ninguém da equipa do Boa Vista. E o jogo parece muito complicado. Para a equipa vermelha. Sim. Depois tem que ter cuidado para não cair aqui. Mas está à vontade. Já tem aqui um... O Baron é o suficiente para eles conseguirem forçar. E penso que esta é a altura do jogo do Zegen. É a altura em que eles têm as ferramentas para parar esta composição do Boa Vista. E para começarem a procurar meios de fechar esta partida. Apesar deste Baron não ser tão forte como era no patch anterior nesta altura do jogo. Continua a ser uma ferramenta importantíssima. E eles têm muitas formas de forçar o mapa com os dois engages quer do jungle quer do top laner. E é mesmo por aí que vai ter que passar o Yasu na sideline. Vai ser muito preocupante. E novamente vemos a equipa do Zegen a aplicar a macro na perfeição. Tem um nuance muito forte nesta que se fez. 5-0-3 com 1.000. Gol de balta. Se cair poderá ser muito perigoso. Vai ser uma equipa do Boa Vista que tem de lutar contra uma condição que, já tínhamos falado várias vezes, parece melhor da equipa do Zegen. No entanto, o Valkyrie chamou a atenção na última Teamfight. Se a equipa do Boa Vista conseguir focar um só membro e trazê-lo para dentro do Ultimate do Spice. O Feira, atenção. Uh, este time aqui usa aquele Blasting Kong de forma demasiado despreocupada e pode cair. Atenção que existe um bom desenguejo por parte da Fiderias. Ultimate do Nuance não acerta em ninguém. Não tinha visão sobre o arbusto. E fica então por aqui uma equipa com o Baron parada pela Nami. Sim, aqui o Ultimate a ser crucial o ulti da Nami. Mas ao mesmo tempo tens o Blizz na sideline. Já levou uma torre, continua a fazer a sua pressão. E agora alguém vai ter que reagir e ao mesmo tempo a midlane vai ser puxada pela equipa do Zegen. Que o time continua aqui a ser muito visado na jungle. Ninguém consegue parar o Blizz, não basta um membro. E o time aqui é alvo de um tower dive por parte do Tunaraz. Ele tem o Armog que significa que consegue regenerar a vida toda. Não está muito preocupado em levar aqueles hits de todo. Do outro lado do Napa, o Blizz já conseguiu levar a todo o D-Nip. Continua aqui no Seaching. É apanhado novamente o Fiderias, a perder muita vida. Pode haver aqui o Wingage por parte dos Electronic Generation. Tu Naraz no entanto não tem o seu teammate ainda disponível. Enquanto o Blizz vai tentando lutar com o Burnie do outro lado. Levança o Burnie para a base. Enquanto tem a companhia do seu jungler. Time é também abatido. E a equipa dos Electronic Generation, neste momento, conseguem levar de repente dois inibes. Está aqui tudo a favor da equipa dos Electronic Generation. Muito bem colocar o Blizz na sideline. Foi insuficiente o Burnie. Não conseguiu defender. Consegue mesmo o Inibiter. E ao mesmo tempo a equipa força a botlane como quatro. Consegue outro Inibiter. Abre imenso o mapa. E agora só tem que dar reset. Falta um Inibiter na midlane. Eles são cinco membros muito fortes nesta altura do jogo. E... Só tem que forçar, não é? Só tem que forçar esta composição. Mas não tem grandes meios de desengages. A parte do ultimate da Nami. E poderá passar mesmo por aí. Que não tem ferramentas para parar a equipa do Zé Geni. E este comboio que se está aqui a formar. É um comboio assustador. Chu Chu. A equipa do Boa Vista tem noção disso. E começa já a comprar e vestir stopwatches. Porque acreditam que a próxima luta poderá ser fundamentável. Se não a última do jogo. E querem o máximo de poder possível investido nestes jogadores. No entanto, a equipa dos Electronic Generation Mostram-se ter aqui uma capacidade de luta superior neste momento. De split plus superior neste momento. E eu não consigo ver esta vitória a fugir à equipa da Abelha. Sim. A equipa da Abelha tem executado tudo na perfeição. Tem feito um ótimo jogo. O Anse tem estado incrível na execução desta Cassiopeia. Esse poise aqui tenta procurar o Tonaraj. Consegue ali fazer o saltinho. Mas o Elite está a protegê-lo. Sai aqui o ultimate da Nami. Não consegue encontrar ninguém. Se poise a perder muita vida. Grande defesa para ninguém. Acerta em dois. Redemption a trazer a vida para dentro das barras dos Electronic Generation. E sem um membro. Os Agents conseguem lutar muito bem. Mas parece em cima do Burn. E traz o Blizz para o meio da fight. Blizz. Que vai atrás do time. Tonaraj consegue encontrá-lo. E Boa Vista pergunta pernas para que vos quero. Tonaraj no entanto é conseguido ser atirado abaixo. Boa Vista consegue a troca pelo menos no 1. Por nada. Já conseguem deter um pouco os Agents. Sim. Sentiu-se aqui um pouco a falta de Engages por parte do Boa Vista. Tem que ser aqui o Urgot com a sua Racha de Glória. A dar este Engage num 5 para 4. Porque o Blizz não estava presente. Chegou mais tarde. Mas... Aqui não havia necessidade da equipa do Zé Gen de lutar. Eles estiveram bem no counter Engages. Mas não foi suficiente para conseguirem abater ninguém da equipa do Boa Vista. Pagam então ainda com uma dete. Mas vi um lado positivo. Mais um dragão. É o quarto nesta partida para a equipa do Zé Gen. Vão então dar novamente o reset. Voltar aqui a dar o setup. O Baron nasce daqui a um minuto. E poderá ser então a chave deste jogo. É um Baron que se sai para o Zé Gen. Pode complicar muito aqui as contas para a equipa do Boa Vista. Que já começa a não ter argumentos para a equipa do Zé Gen. Não foi preciso de um over extend muito grande. Por parte do Zé Gen. Para que eles conseguissem tirar alguma coisa. A Dragão segue aqui o seu registro limpo. 303. Já com umas óneas concluídas. Portanto... Dar aqui valor à segurança. À sua vida. Conseguir lutar mais tempo. Do que... Propriamente uma build critica. Inclusive vai para mais ability power. Por favor. Mas aquilo que nós tínhamos vindo a falar até agora Fox. É muito, muito dano. Para tão pouca tankiness que a equipa do Boa Vista tem. E falta de engage. Este Baron poderá estar aqui. À mercê do Zé Gen. Como é que o Boa Vista vai tentar forçar uma fight. Dentro do Baron de Pit. Essa é a minha questão. Exatamente. Também é a minha questão. O Boa Vista não tem aqui grandes ferramentas. À parte do ultimate da Nami. Do Ratchet's Glory e do Spice. E... Torna-se muito complicado para a equipa do Boa Vista de reagir. É um dos problemas que a gente tinha apontado à composição. Que... Do Boa Vista. Que faltava. Que falhava aqui um pouco. E... Vamos ver de que forma é que eles conseguem executar. Eles precisavam aqui de um roubo deste objetivo. Vamos... Ver então o que é que acontece. Ali também no Urugusto. A tentar proteger este Baron. Luis ainda tenta buscar a ver se os roubados estão. Não estão. Time não consegue roubar. Windwall bem posto ali por parte do Yazoo. É por isto que ele serve. Grande counter aqui. Este de Graves. E é um Baron. Agora para uma equipa que já tem dois inhibos. E marcha pelo meio a dentro. Sim. Uma equipa que está... Está a fazer o que tem que fazer. Tem aqui os dois inhibitors down. Tem um Baron. Só tem que puxar aqui a mid lane. Eles são muito mais fortes aqui como cinco. E... O jogo está a favor deles. Não vejo aqui os EGN a perderem este jogo. A deixarem cair o jogo. Mas repara. Burning tem ali o Package. Burning tenta com o Package. Deve pegar o máximo dano possível. Se possa encontrar um membro. Mas é no tanque. É quase imediatamente eliminado. E os eventólicos da Neraja ainda encontram aqui uma somente fight. Não é se consegue mais uma kill. É 7-0-4. Nas mãos do AD Carry. Neste caso o AP Carry. Que vai a procura ainda do time. Ele está sem medo. E usa a Cassiopeia para dar o máximo dano que consegue. É mais uma torre a cair. Consegue com um teleporte agora também. Para ser mais elite. E eles vão querer terminar o jogo agora Fox. Sim. Eles querem terminar. Canalizam aqui o teleporte do elite. Para a base adversária. E este 3 para 5. Parece ser bastante fácil. Com o triple inib. Com o Baron nas mãos da equipa de EGN. Eles parecem que vão mesmo aqui terminar a partida. Vai ser mais um aspecto do parto do Guiz. Não consegue abater. Pelo menos o Burnipur agora. Time a cair muito bom. Vai estar em stasis durante o Guardian Angel. Não vai cair mais ninguém. Vai cair apenas o Nexus e o EGN. Continuam. Nas vitórias levam a vitória contra o Boa Vista. E igualam 2-2 os Kik na classificação. 2-2 aqui uma semana. Ao contrário do que vimos nas duas primeiras jornadas. Muito bem a equipa de EGN a recuperar. Ontem consegue uma vitória importantíssima contra a equipa da Fordowin. E hoje faz um grande jogo contra a equipa do Boa Vista. Não deu aqui grandes hipóteses. Conseguiu fazer o seu plano de jogo. E... Podemos dizer que não terminaram o jogo assim com tanta facilidade. Não. Eles conseguiram saber a altura do jogo certa deles. Eles souberam esperar. Eles souberam qual era a sua altura. Souberam a forma de abordar o mapa. E... Leva o tempo que levar. Este era o plano de jogo deles. Aplicaram-no na perfeição. A equipa do Boa Vista não tinha respostas. Faltava ali engage, como dissemos. Não tinha uma forma de parar. Não tinha contra-engage. E apesar de ter havido ali alguns momentos que a execução não foi perfeita por parte da equipa de EGN. Eles tinham o plano de jogo. Executaram-no. E esta Cassiopeia nunca pode passar. Eu acho que o objetivo desta composição seria tentar dar o máximo de dano possível num alvo só. E levar o Spice com o seu ultimate. Tentar dar o fear ao resto. E durante esse fear tentar aplicar o máximo de dano possível à equipa adversária. De maneira que eles não consigam recuperar naquela teamfight. Mas não foi bem executado. A equipa das EGN sabem o que é que tinham de fazer. Eu acho que foi um... Não vou dizer serviços mínimos. Mas eles jogaram apenas aquilo que tinham de jogar para conseguir levar este jogo. E levaram-no com relativa facilidade. E eu acho que este jogo foi muito bem jogado novamente como um conjunto. Muito difícil de atribuir o MVP aqui nesta partida. Sim. É uma partida muito complicada de atribuir o MVP nesse sentido. Porque apesar do top player não estar assim tão saudável. Foi alvo de foco por parte do jungler adversário. Mas... Há um champion que não pode passar. E houve alguém que conseguiu perfeitamente executá-lo. Fez um... Desde a sua Laning Face. Jogou na perfeição. Que foi o Nuance nesta Cassiopeia. Foi o único que não morreu acho eu também. Penso que nem sequer morreu mesmo. Ele conseguiu manter sempre muito safe. O Mantorres também esteve muito bem. Conseguiu protegê-lo de uma forma impecável. De fez o que tinha a fazer. Mas penso que o Nuance consegue ali nos momentos críticos. Aquele ultimate na fight do dragão. Em que eles conseguem um infernal. Ainda conseguem levar 4 membros adversários. Conseguem ali parar aquela... Aquela fight estava quase sem virada a favor do Boa Vista. Não. Chega. É nossa a fight. Sou uma Cassiopeia. Estou aqui. Vou dar-me um imenso dano. Imenso CC. E o Nuance está aqui a revelar-se um ADC. Aqui neste caso um APC. Consistente. Muito consistente. Vamos ver então aqui o Nuance. Parece que vamos ver o Nuance. Vamos ver o Nuance. Vamos ver o Nuance. Então fica atribuído o MVP ao Marksman. Barra botwanner da equipa dos Evatronic Generation. Conseguem fazer aqui um jogo limpíssimo. E é tão difícil avaliar estes jogos. Porque os Evatronic Generation jogam tão juntos. Jogam... Mesmo como uma equipa é difícil alguém se destacar a nível individual. Tu não irás voltar a fazer um jogo consistente nesta Sérgio Aní. E cá está. Diogo Nuance Mosquita. Com... Um olhar fixo. Estou com medo. Eu não... Isto... Isto foi o ultimate da Cassiopeia que nos atingiu. Podes tentar replicar. Tenta replicar ali para a câmara. Não deu. Não conseguimos. Não conseguimos. Parabéns então que ao Nuance e aos Evatronic Generation conseguirem mais uma vitória. Temos mais um jogo no dia de hoje. Que será então a equipa da Ford Wind contra os ASP. Que não parece ser um jogo fácil. Não parece ser um jogo fácil para os ASP. Ford Wind vai ter um jogo difícil. Não. Vamos ser sinceros que... Realistas que a equipa dos ASP não está na melhor das suas formas. E a equipa da Ford Wind está bastante forte. E vem aqui com um sede de vingança por ter perdido o jogo de ontem. Sim. E... Nesses últimos três jogos podemos reparar que a Ford Wind é a melhor equipa do Early Game. E os ASP são a pior equipa do Early Game. Sim. Sem dúvida. Quando eu digo pior são as equipas que mais vezes concederam vantagens nas fases iniciais do jogo. Por três vezes isso aconteceu. Portanto temos de assumir pelo menos por agora até provas contrárias que são a equipa mais frágil a nível do Early Game. Sim. Concordo plenamente. Por isso é complicado ver um jogo entre estas duas equipas com outro resultado sem ser a vitória da Ford Wind. Pelo menos a nível teórico. Vamos ver pelo menos aqui o Rodrigo RLT ou RDT. Como dizem... Hey! Os players da 1ª e da 2ª divisão da Vortingamering LpV que estavam registrados no site da comunidade já possuem a time corretamente atribuída. Algumas alterações feitas no back office farão com que as atualizações sejam muito mais frequentes e fáceis. Portanto o website da comunidade onde vocês podem se registrar e comparar o vosso ranking com o resto dos jogadores inscritos. Tem a possibilidade porque estão looking for team ou seja a procura de equipa e pode ser mesmo por aí podem estar lá sempre disponíveis numa lista quem precisar de um jogador vai lá tem aquela ferramenta super útil onde temos imensos jogadores da nossa comunidade e estarem lá registados é sempre vantajoso para vocês porque estão a ser vistos estão ali expostos têm ali o seu ranking a ser demonstrado podem gabar-se disso mesmo comparar-se com outros jogadores que até estão nesta 1ª divisão ou até na 2ª e quem sabe não haja algum treinador que precisa de um top player. Deixa-me ver os rankings. Este parece ser bom. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Seja como for acho que temos tempo agora para fazer uma pausa. Ver os highlights. Não sei se já estão preparados ou não. Como não estão temos então de relembrar que como este tweet pode também aparecer o vosso usando o hashtag da PortandGameRingLPLOL ou o arroba também da PortandGameRingLPLOL. Agora sim os highlights estão feitos e vamos partir por uma curta pausa. Nós voltamos já já com a Marina. E mais um...